Olá, gente! Eu tô aqui, Mary Mary, no hotel, na cidade onde o meu marido trabalha. Tô aqui no hotel e tô gravando isso aqui pra mostrar um pouco pra vocês como tá lindo, tô me divertindo muito. Olha aí, Ricardo! Você não falou pra mim toda vez tirar férias, gravar ou mostrar a situação? Agora eu tô fazendo. Olha lá, gente! Aqui é a piscina, aqui é a academia, onde eu tô quase todos os dias aqui. Esse aqui é o meu filho dormindo. Ai, muito bom! Vamos lá, deixa eu mostrar mais alguma parte. Olha que lindo! Aqui é o spa, o mini spa. Eu sempre tô aqui. Aqui é pra se bronzear, pegar sol e não se atacar hoje. Ai, deixa eu ver. Hum, agora tá quente. É, eu ia entrar, mas estou um pouquinho cansada. Não vou entrar. Tô saindo daqui. Levar meu fofuxo pro quarto. Tão vendo um pouquinho do hotel. Pronto, gente. Aqui é o hotel, aqui é a loja. Olha que lindo! É onde eu estou hospedada. Eu vou ficar aqui durante três meses. Aqui é a sala de jovens. Computador. E aí, o ônibus. Pega o elevador. Pega o elevador. Entrando no elevador, vamos lá. Que lindo. Isso aqui é o meu. Cheguei no quarto. Aqui é a minha suíte. Ai, o almoço acabou de arrumar. Aqui é a cidade. Estou toda molhada. Lá é a praia. Só que está muito frio, não dá como. Não tem como de ir para lá. É, gente. Ai, Ricardo. Só faltou a galera aqui, né? Fazer bagunça, né? Olha que lindo. Aqui é uma lagô. É lagô Rodrigo de Freitas, é... Água suja. Olha que lindo. Tá frio. Uh, tá um pouquinho de frio. Deixa eu entrar. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.